E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do SamarMotovlog, vamos embora, mais uma trilhosa top, tá? Como vocês viram aí no vídeo anterior, quem não achou ainda, corre lá, assiste pra entender e vem pra isso, tá? A gente tá fazendo uma brincadeirinha aqui, entre CRF 230 versus 150, a galera das 250 acha que as motos são muito melhores, vamos ver dentro do travadinho, né? Como é que funciona a parada aí, e vocês decidem aí, quem é que ganhou essa brincadeira, beleza? Quero ver nos comentários, valeu, cuide! Bora! Mano, falou com a GoPro, aqui você erra Vamos caladinho Voltamos, voltamos ao jogo Voltamos ao jogo Bora, 350 Voltamos Ai, é caro, velho É caro, velho É caro, é caro Oi 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 Ficou aí me atrasando Atrasando? Atrasando E John nem vi no rolé Ei John, vem mais pra perto aqui John Eu tô achando que estão lhe atrapalhando aí mesmo A vontade da 230 é essa aqui Olha, já tá botando coisa Eita A gente já botou um pra desistir, o Austin O Austin botou, foi? Soltou o carro pra dizer que tá É sério mesmo? Sério, desistir, vai, não aguento mais nenhum Sério mesmo? Sério, falta só você agora Não, eu não desisto não Bora, eu não desisto não Para aí, para aí Para aí Mas desistiu Aguentou a pressão não Ah Ah E aí E aí E aí Enquanto eu tomo uma hidrataçãozinha rápida As de 150 ainda tão pirando Eu não vim pra aqui Tô sabendo disso não Ei, dentro de um travado Vem ter melhor do que a 230 A veia fraca e pequena não Agora a 230 ficou boa Ficou boa do nada Ei, John, vem pra cá andar comigo Venha Ei, como é? Oi? Moto mais leve Moto menor Moto mais baixa Quer trocar demais? Grande e doido Não, eu ando na minha moto mesmo Pra mostrar que eu sou superior de altitude Venha pro segundo lugar aqui Cida, eu tô chamando alguém aqui, Cida Ele tá... Que coisa é essa? Tá sofrido Eu vim atrás dele Em cima dele aqui, ó Ele disse que a GoPro pode estourar no meio Que eu vou na cacunda A minha GoPro pode estourar no meio Que eu vou na sua cacunda também, viu? Eu não vi isso não Eu vi nem barulho Caramba Eu vi nem barulho Botou o cano original Foi que eu não tô nem ouvindo barulho mais nenhum É claro, é suave É, descrente, né, John? Sei que o Osh desistiu, viu? Ô, batida fofa Aquela subidinha tem uma raiz ali que tá chata, velho Cida e me atrapalhou Eu vinha na pressão pra pular a raiz ali Foi? Foi não, pô Brincadeira, né, Nenê? Dona Corou E aí Vejer Como tá, tchau Múguer Olá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou as duas. Chegou as duas. Chegou as duas. É isso aí. Me espere, eu falei para ajeitar a moto e se fosse embora. Eu parei. Fiquei esperando esse bichinho. Eu achei que podia ir. Eu ajeitei muito. Acabou da broja, ele me segurou, meu irmão. Como assim é essa? Está bem com a árvore e me segurou lá no começo. dobradinha. Dobradinha, dá 230 aqui, né? Poliposition. Lá vem outra, cansado ali atrás. Vem derrubando. Cansou, cansou a carinha dele, cansou. Quem é? As duzentos e cinquenta, tem que trazer o quê o Oscar aí? Segurar. O termômetro, é? Segura um pouquinho. Oxi. E está com febre? É o Covid, é? Me dê a vacina, a carteira de vacina também, viu? 129. Deixa eu ver a tornado. Andando na manha tem que estar assim mesmo, 120 para baixo. É, a de Oscar está fevendo. Aqui está pegando fogo já. Na Poliposition aqui está também fevendo. Olha ali. Eu venho aliviando para não passar por cima de sábado. Pelo amor de Deus, nem vi você na trilha. E aí, Nenê? Está ruim, viu? As duzentos e cinquenta... Só anda no plano, no reto. No reto o Estradão é... Espera. Eu tenho a técnica. Estradão é aqui, ó. Quer comprar uma moto para andar no reto, duzentos e cinquenta. E mexida assim é que é bom. Aí é cento e cinquenta no plano. Está no reto. Tá, ali na mata aqui, estou ficando para trás. Olha o que está na frente. Duzentos e trinta. Duzentos e trinta. Aí, duzentos e cinquenta, duzentos e cinquenta. Os caras chamam a gente para o Estradão, pô. Vem na X-State, vem lá. É, pronto. Aí, para andar cento e cinquenta no Estradão, a gente vê quantas motos. Precisa de pneu de gravo, né? As motos de vocês são melhores. Veja! Como é? De novo aí, John. As motos de vocês são melhores. Mais potentes e tal. Pronto. Acabou o vídeo. Por hoje é só, pessoal. Valeu. Tamo junto. As motos de vocês são melhores. São melhores. Valeu, valeu, John. É isso aí, John. Pode ir. Olha. Duzentos e trinta na frente. Eu, duzentos e trinta e três e cinquenta. Vamos ver. Vamos alongar aqui. Vamos, Lawson! Tiveando esse... Aquão, não é grangeiro. Ah, pode ir. Outra nena прieça. Tudo bem, não é. Tiveando essa montaそita agregada deしょ. Dizendo a luta 반�aço. Vamos lá. 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 Vamos lá.